E aí galera, beleza? Galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal. O nosso grão de sorgo acabou, agora a gente comprou o milho aqui, dessa vez a gente resolveu fazer de milho. Resolveu não, a gente teve que comprar o milho, o sorgo a gente não conseguiu comprar. Aí eu vou estar falando pra vocês o preço, a quantidade que a gente comprou, tudo certinho, como funciona também. E o porquê que a gente faz. E galera, pra quem gosta desse tipo de conteúdo aí, esse tipo de dica aí, já deixa seu like, compartilha com seus amigos aí, beleza? Você que não é inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí, bora pro vídeo. Tá aí galera, como eu disse, nosso grão de sorgo acabou. E agora a gente tá fazendo aqui o grão de milho, o milho reidratado, alguns dizem aí. Aí, agora mesmo eu vou começar a pisar aqui com o trator da LS, mas quem tá puxando aí, ó, é o tratorzinho da Yamaki. Esse trator aqui a gente mexeu com ele nas hortaliças, meu pai plantava tomate e todo tipo de verdura. Levado pra Seasa, mas a gente decidiu parar e agora tá servindo aí pra gente rapar pista, esse tipo de serviço. Aí galera, tá aqui o silo, um grão de milho. Galera, a gente comprou 3 mil sacos, que é pra passar um ano. O sorgo a gente tava tentando comprar, mas acabou que não deu certo, aí a gente conseguiu esse milho aqui e agora tamo fazendo de milho mesmo. Aqui, eu acho que esse buraco que a gente fez aqui, ele é 30 metros de comprimento por 4 de largura. Vou tentar aqui, ó, milho. O ideal seria a gente ter cimentado, ter arrumado as paredes de lado, mas a gente não conseguiu. A gente fez o ano passado desse jeito aí, deu certo. No finalzinho ali que perdeu um pouco, mas agora dessa vez a gente vai vivendo e aprendendo. A gente vai arrumar muita terra por cima, pra ver se não tem nenhum problema aí e perde menos. A gente não tá dando, não tá dando problema no trato, só dá sacos também. Aí galera, esse milho aqui, tá ventando, vamos ver se vai dar pra continuar aqui. Mas, esse milho aqui, a gente comprou 3 mil sacos, a gente pagou, vai pagar na verdade, comprometendo com 30, 60 dias. A gente pagou por ele 43 reais, com 15% de umidade. E, aí que a gente tá moedando aqui na fazenda mesmo, tá aqui a máquina. Essa máquina aqui, a gente paga 60 centavos por saco, a gente alugou essa máquina, a gente não é nossa. Aí aqui, esse cano aqui, a gente reidrata o milho, pra gente fazer o grondo aí. Esse furinho aqui, ó, corre uma água danada, aí vai deixando ele bem. Aqui já tá mais molhado do que lá, lá atrás. Mas, a gente vai molhando ele aí, vai cair o milho com moído aqui. E, aqui, ó, a gente arrumou o inoculante. A gente arruma o inoculante, aí abre essa torneirinha aqui. E vai correndo junto também o inoculante pra fazer o grondo de qualidade aí. A inoculante que a gente tá usando é esse aqui, ó. Meu pai acabou de arrumar ali agora mesmo, mas é esse aqui, ó. Esse do trato. É, tá dizendo aqui, ó, que é pra dissolver um frasco desse em 100 litros de água potável. É, mas no grondo aqui a gente tá arrumando, acho que um pouco mais. É, tá arrumando ali pra... Pra um frasco desse pra 20 toneladas de milho. É isso aí, galera. Ah, os 3 mil sacos, que a gente fala aqui é 3 mil sacos e 60 quilos, beleza? Tá vindo mais um caminhão lá agora, ó. Pra mesmo vai começar a moer aqui. Ah, vou explicar aqui, ó. Aí o caminhão vai encostar aqui. Chegou aqui, abre a da traseira e corre aqui pro chupim. Pro chupim aqui. Vem aqui e cai dentro do moinho aí, ó. É isso aí, galera. É, isso aqui a gente tá fazendo pra diminuir o custo. Tá aqui o nosso trator da John Deere. Ele que tá moendo aí. E galera, encareceu bastante, não sei na região de vocês aí, mas o ano passado a gente comprou o sorgo por 24 reais pro saco. E esse ano a gente foi comprar o sorgo e era 35, 37 reais. Mas, pra gente tá diminuindo o custo aí da fazenda... É... Vou tá virando a câmera aqui pra gente conversar aqui melhor. Como eu tava dizendo, galera, pra gente diminuir o custo da fazenda aí do nosso trato, da dieta das nossas vacas... É... E não tá sofrendo com a oscilação de preço, sabe? Tipo assim, a gente comprar esse valor aqui, a gente vai ter o milho por esse valor o ano inteiro. E a mesma coisa a gente fez no ano passado, né? É... Tipo, o sorgo a gente comprou por 24 reais e... Na safra. E depois, durante o ano, oscilou muito. Esteve bem mais caro. A gente sabe como que é o mercado, né? Faltou, encarece bastante. Ah, é isso aí, galera. Vamos tá pisoando um pouco aqui agora. No trator da LS. Vocês acompanhem aí. Aí depois a gente vai mostrar lá, moendo, tudo certinho, beleza? O caminhão tá chegando lá, encostando. Agora. É isso aí. É... E galera, pra quem quiser tá me seguindo lá no Instagram, é... Pablo Augusto, underline 03, beleza? É isso aí, bora trabalhar, galera. Pisoar aqui um pouco aqui, bora. E depois eu vou tá puxando um picado aqui pra... Até que eu vou almoçar. Já vai ligar o trator lá pra... Pra tá começando a moer de novo. Ah, e o frente, galera, vamos ter que ter... 1,50 pro saco. A gente tem que pôr rápido, eu vou pôr lá, mas vai ter que ir. 1,50 pro saco. É isso aí. 1,50 pro saco. 1,50 pro saco. 1,50 pro saco. E aí galera, acabei de dar uma pisoadinha ali, pegou o trator aqui agora pra tá puxando lá. Bora lá. Tchau, tchau. 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 E aí galera, tava mexendo ali, até meu irmão almoçar, ele tá mexendo aí. Agora eu vou mostrar pra vocês esse momento, como que funciona aqui. Tchau. 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 Se não fica à mercê do mercado Comenta aí embaixo o que vocês estão pagando Na região de vocês do milho, na ração É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou já deixa o like Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo, valeu!